Manoel Francisco Martins, Manuel Gomes dos Santos, José Rodrigues de Almeida. São alguns dos nomes de soldados que perderam a vida na Guerra do Ultramar e que ficam, a partir de hoje, eternizados num memorial dedicado aos antigos combatentes. Outros regressaram com vida, como é o caso de Cassiano Martins, que por um lado mostra-se grato pela homenagem que é feita, por outro é como a água que recorda o amigo falecido em combate. Felizmente estou cá, está ali um camarada meu, o Honório Ferreira Pinto, que borrou-me nos braços. Tenho a minha comissão quando falamos nesta situação, mas Deus tem-me no céu e nós vamos continuar de viva voz a viver os restos da vida que Deus nos conserva. E eles, pela forma como defenderam o país, sentiram o país, merecem estar ali escritos naquela lápide? Claro que merecem. Muito mais mereciam. O que eles mereciam era não estarem ali. Entendeu? É assim. Eu, no dia 20 de abril de 2019, publiquei um livro que escrevi, que é o Fio da Meada, Fio da Navalha, e um senhor conceituado jornalista fez uma pequena entrevista, que também foi ex-combatante, e perguntou-me, Cassiano Martins, hoje deve ser o dia mais feliz da sua vida, com cerca de 300 pessoas aqui no salão, familiares e amigos, publicar o seu primeiro livro, é ou não? Existei um bocadinho dizer-lhe que era o dia mais feliz da minha vida, e disse, sim, é um dia feliz, mas não é o mais. O mais feliz foi quando eu saí do Veracruz, na região de Dóvis, em Lisboa, pus os pés em terra, senti que tinha os meus dois braços, as minhas duas pernas. Nós temos, de um lado, é o nome dos nossos mortos, que morreram na Guerra do Ultramar, estas comemorações, hoje estivemos aqui a fazer, foi umas comemorações para todos aqueles, que combateram nas diversas guerras, desde a Primeira Guerra, à Guerra de Timor, à Guerra da Índia, também em África, mas ao fim e ao cabo, nós tínhamos os nomes destes que tinham falecido em África, e foi estes que nós quisemos homenagear, embora as comemorações foram para todos aqueles que combateram nas diversas guerras ao serviço do nosso país. E então fizemos a separação entre aqueles que tinham tombado, sacrificando a sua própria vida, e depois, com o símbolo do Chaimite, que o símbolo do Chaimite é um dos íconos do 25 de Abril. Para mim há três íconos, é os cravos vermelhos, é o Capitão Salgueiro Maia, e é realmente o Chaimite. Não podendo ter cá o Capitão Salgueiro Maia, porque entretanto faleceu, pena nossa, nós também podíamos ter pensado num cravo gigante, e eu andei a ver, por exemplo, um cravo que há muito grande no estado de 1º de Maio do Inatel, também poderia ser uma solução, não arranjámos ninguém que pudesse construir um cravo como aquele, e a verdade é que o Chaimite é um dos íconos, ainda para mais, e com grande satisfação minha, é que eu próprio também comandei um destes Chaimites, de forma que para mim foi uma alegria redobrada, porque o Chaimite significa que foi o corte com o anterior regime, mas também ao fim e ao cabo é também um cunho pessoal, porque ao fim e ao cabo eu próprio sei o que é um Chaimite, sei o que é uma viatura blindada de transporte de pessoal, e que realmente se enquadra aqui bem, aliás, como se pôde constatar, por todas estas centenas de pessoas que estiveram aqui hoje, e que me vieram dar os parabéns realmente pela escolha que nós fizemos. Foi uma escolha, uma opção por parte do Sr. Presidente da Câmara de concentrar neste dia, seja as comemorações do 25 de Abril, seja a homenagem aos antigos combatentes. É um pouco como o toque de recolher e o toque de alvorada. Temos um momento em que se encerra um período de ditadura e de guerra e que se abre este período de democracia e de paz. E neste momento, em democracia e em paz, importa recordar aqueles que foram sacrificados no tempo da guerra, nomeadamente os antigos combatentes, sacrificados alguns ao ponto de não regressarem, outros ao ponto de ficarem com deficiências para o resto da vida, e ainda outros que regressaram sons e salvos, mas carregando as memórias para o resto da vida. 47 anos depois do histórico 25 de Abril de 1974, a Avenida da Ponta em São Pedro do Sul é palco de uma homenagem àqueles que combateram na Guerra Colonial.